Meu Deus, se calhar vamos às notícias, não é? Vamos às notícias, não é? Falar em malta que faz coisas que não devia em sítios que depois fica mais ou menos maluca. Festivais. Notícias. Ah, desculpa, esqueci-me que havia jingle. Era este só. Há mais uma confirmação para o Mel Sud-Oeste deste ano. DJ Snake atua no festival além de Xana, 3 de Agosto, juntando-se no cartaz do festival aos previamente confirmados Chainsmokers, Martin Garrix e Lil Wayne, entre muitos outros. O Sud-Oeste acontece nas Ambojeiras do Mar entre 2 e 5 de Agosto e os bilhetes já estão à venda. Bom, e agora uma notícia realmente importante. Aqui está uma carreira alternativa para quem não... Também é. Claro que sim, claro que é. Não, este aqui é. Estava a ser irónico. Aqui está uma carreira alternativa para quem procura, sei lá, um emprego para quem não sabe mesmo o que quer fazer no futuro. Esta senhora criou o seu próprio emprego. Empreendedora, cá está. Foi sim senhora. E também uma solução para quem não gosta de se deitar em camas frias. Esta senhora chama-se Victoria Ivachiova, uma russa de 21 anos e lançou-se como a primeira aquecedora de camas profissional. Incrível! Por 75€, ela disponibiliza-se para se deitar e aquecer a cama durante uma hora com a possibilidade também de ter uma assinatura mensal com a senhora e, portanto, ela trata disto todos os dias. Como o seu trabalho, atenção, há aqui uma parte que a malta às vezes confunde, o seu trabalho é aquecer camas e não pessoas. Só ela é que pode estar na cama durante esse período, não há cá conchinhas para ninguém, nem ela à frente, nem ela à trás, não há. Não há. É só aquecer a cama, está bem? E se acham que isto pode ser uma coisa do futuro, temos boas notícias, estão corretos. O negócio está a correr bem, tão bem até que a Victoria está a contratar uma equipa para se expandir. Eu acho uma ótima ideia. Atenção... Isto é incrível. Eu, na altura, não sabia. Pensava que era possível, imagina que lhe acontecesse alguma coisa, mas ela tem à sua disposição um número direto para seguranças, para o caso de alguém suportar mal. Sim, então só 14km. Tem mesmo um emprego a sério. Está a receber... Como é que ela não se registra nas finanças? Está a receber, não há problema. Ela vai às finanças, não? É qualquer coisa. Esquecedora de camas profissional. Sim. É o código 34578. E querem mais uma notícia fixe? Não, já chega, está bom. Está bom. Obrigado. Ontem foi o dia de Super Bowl, o que para nós sabemos perfeitamente que o futebol americano não é um desporto a sério, só quer dizer grandes anúncios e trailers. Para começar ficámos a saber que a segunda temporada da série do Netflix, Stranger Things, chega pelo Halloween deste ano, 31 de Outubro. É... Que fixe! Há aquele tempo. E o João normalmente para um longo tempo. Hã? Hein? Bom, além disso, há também um novo trailer para o segundo Guardiões da Galáxia, uma cena à série, que chega aos cinemas a 4 de Maio deste ano, mas não é isto. Isso foi incrível! Ele é tão lindo! O que é isso? Ele diz, ''Welcome to the friggin' Guardians of the Galaxy''. Só que ele não usou friggin'. Olha! Oh, uau! Eu tentei, pessoal. Bem, o curto-circuito para mim foi o início de tudo. Foi onde realmente eu comecei a criar esta grande paixão pelo mundo da televisão, foi onde senti a liberdade do que é comunicar em televisão, foi onde me comecei a encontrar também como apresentadora. O curto-circuito sempre foi um espaço laboratorial na apresentação de novos apresentadores. Na altura era o primeiro dos castings que estavam a fazer. Foi uma grande honra para mim fazer parte daquelas finalistas na altura. E foi sobretudo um belíssimo início, uma belíssima forma também de começar a conhecer e a sentir-me parte deste universo que é a televisão. Acho que sim. Acho que continua a fazer sentido que exista o curto-circuito. Porque continua a fazer sentido que a televisão chegue a públicos urbanos, jovens, descontraídos, descomplicados, que querem falar dos temas de uma forma leve e solta. Um bocadinho à resumência daquilo que ainda procuro fazer aqui no Faz Sentido, de uma outra maneira, claro, nasci com mulher. Mas sim, efetivamente, a televisão continua a ser, e eu continuo a acreditar nessa televisão que é de proximidade, e neste espírito mais do que radical, leve, livre e que respira mudança. Música